Realizado em Caicó, a plenária do partido PHS, na Câmara Municipal em Caicó. Ao nosso lado, Romildo Queiroz, que é presidente do partido Iaçu, é da comissão executiva no Rio Grande do Norte. Romildo, inicialmente, dizer que esse é o momento em que os partidos começam a se reunir para uma grande discussão que é a campanha de 2014 que vem ainda. É verdade, Cardoso, é um momento importante que estamos vivendo na política do Rio Grande do Norte, mesmo porque é um momento que se afunila os entendimentos políticos na esfera estadual, onde já houve, nos meios de comunicação, algumas insinuações de mais uma chapa majoritária. Então, estamos vivendo esse momento importante, e o PHS vem participando desse momento, conversando, dialogando com esses pretensos candidatos ao governo do Estado que aí surgem. E é um momento que a gente tem que ter cautela, mas é um momento também que começa a se definir essas questões estaduais a nível de majoritária. Meu nome, o Rio Grande do Norte viu um momento de incertezas, né? Porque, em virtude da crise que o Estado enfrenta, o descaso do próprio governo do Estado, a situação, o desejo de mudança ao momento do povo, como é que você vê também aí os rumos do partido em meio a tanta coisa que, podemos dizer, as escuras no Estado? Nós temos que entender uma coisa, Cardoso, que o Rio Grande do Norte, nesse momento, não necessita de um político populista ou popular. Nesse momento, o Rio Grande do Norte, o nosso Estado, necessita, sim, de um gestor preocupado com as questões sociais do nosso povo, preocupado com aquilo que é importante para o desenvolvimento, no que se refere a todos os âmbitos da saúde, educação, geração de emprego e renda, que o sofrimento que existe hoje no nosso Estado é grandioso. Então, nesse momento, é importante que todos os partidos entendam e comecem a entender, realmente, que precisamos de um gestor, de uma pessoa que queira resolver os problemas e que não esteja preocupado com a questão da popularidade, do populismo, para enfrentar essa campanha. Então, nesse momento, o partido PHS também está imbuído com esse propósito de enxergar, de conhecer, de ver, de perceber a importância de um homem ou de uma mulher que possa resolver, realmente, os problemas do nosso Estado. É esse o pensamento do partido e o partido vai comungar com esse projeto, vai trabalhar e vai, se possível, errar o menos possível para a gente não cometer mais nenhum erro, para não cairmos novamente no sofrimento, por tudo que está passando de ruim no nosso Estado do Rio Grande do Norte. Romildo Queiroz, ele é seridoense, você é aqui da região do Seridó, de qual município, Romildo? Eu sou filho de Caicó, eu nasci em Caicó, logo, muito novo, mudei para o Estado de Goiás, retornei agora para o Rio Grande do Norte, há 14 anos, resido hoje na cidade de Iaçu, mas toda a minha família, minha mãe mora em Caicó, nós temos casa, propriedade aqui na cidade de Caicó, nossa família é toda do Seridó. Nós estamos lá a trabalho, estamos vivendo há 11 anos em Iaçu, mas eu sou filho de Caicó, nasci em Caicó, e temos grandes laços e convívio semanal com a cidade de Caicó. Como pré-candidato a deputado federal no Rio Grande do Norte, você espera contar também com o apoio desse povo, e seus conterrâneos aqui da região de Caicó? Com certeza, não tenho dúvida disso, com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que aqui trabalham, com as pessoas que trabalham com o meu segmento também, enfim, com a classe política, com as entidades de classe, todas aquelas pessoas que estejam imbuídas, que têm um propósito maior, que é eleger um deputado federal, filho da terra, eleger um deputado federal que queira trabalhar para o município de Caicó, para o Seridó e para o Rio Grande do Norte. E nós aqui de Caicó temos o privilégio, esse ano ainda, antes mesmo das eleições, Caicó, não tenho dúvida disso, passará por uma transformação muito grande, porque está vindo recursos, agora, próximos, recursos importantes, para, querendo ou não, fomentar a economia, oxigenar a economia do nosso município, gerando emprego e renda, e isso vai acontecer, e Caicó está se preparando para isso. Mas nós temos que perceber uma coisa, Cartuso, que nós vivemos um momento difícil, um momento de estiagem, e nós, seridoenses, nós, norte-riograndenses, nós, como políticos, temos que entender e temos que procurar conviver melhor com essa questão da estiagem, respeitando, é claro, a cultura do caicóense, a cultura do seridoense, que nós sabemos que é um povo criativo, é um povo trabalhador, mas que, acima de tudo, sabe gerar emprego e sabe produzir. Então, tem que ser respeitado isso, mesmo porque nós sabemos que, no mundo, no Brasil e aqui em Caicó, a roda já foi criada, não tem que inventar nada, que ela é redonda, já foi criada redonda. Então, nós temos que respeitar a cultura da nossa região, respeitar o povo da nossa região, fazendo com que criemos mecanismos para gerar emprego, gerar renda para a nossa população, porque a cultura do caicóense, a cultura do seridoense é isso, é a criação, é um povo criador, é um povo inteligente e um povo que sabe trabalhar. E nós entendemos que a união desses partidos, a união dos candidatos e pré-candidatos, pessoas que querem realmente trabalhar para a nossa região, nós temos condição de fazer isso, porque o povo do Rio Grande do Norte, acima de tudo, é um guerreiro. Muito obrigado, Romildo Queiroz, começou com a nossa reportagem, é do partido do PHS, no Rio Grande do Norte. Boa sorte para você e bom trabalho. Obrigado, Cardoso.